Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente traz uma oportunidade para vocês. A gente vem numa maratona de filmar a casa, são bastante opções em condomínio fechado que nós temos, fora de condomínio também, mas hoje eu trago essa opção. Esse apartamento, gente, ele está montado muito bonitinho, sabe? O proprietário morou aqui e ele mudou, mas vocês vão ver que parece um apartamento decorado de construtora, bem novo, os armários de alta qualidade. Eu estou falando com vocês de um apartamento de 3 quartos, sendo uma suíte, e 85 metros quadrados. Então vocês vão ver que ele ficou com uma distribuição, um projeto bem bacana. Além disso, esse é um apartamento que você vai ter que pegar suas coisas e trazer para dentro, né? Tem dos armários planejados, ainda tem algumas coisas que ele deixou. Então, para a gente começar aqui, tem a parte aqui da sala, tem a entrada, sala, então aqui a parte da sala, a cozinha americana e aqui já tem a mesa que ele fez do próprio MDF, né? Já deixou aqui o lustre, aqui, né? O pendente ficou bem interessante, bem diferente, mas combinou com a cor dos armários, né? Do jeito que ele montou o apartamento, tá? Tem armário aqui na parte de cima ainda, que ele aproveitou, e aqui embaixo, então assim, você consegue aproveitar bastante os espaços. Então assim, a cozinha americana deixou um detalhe aqui também, né? Que fica bonito. Deixou nicho para você fazer de decoração. Aqui os armários, você vê que ele não tem detalhe, né? De ter que dar manutenção, ele está em perfeito estado. Aqui também você pode trabalhar com decoração, fica uma cozinha bem bonita. Tem armário desse outro lado. Aqui também deixou toda a iluminação dentro do armário. Vocês vão ver em vários pontos dos armários, tanto na sala quanto na cozinha, um ponto de iluminação, tá? Espaço da geladeira. Aqui o espaço para um forno ou para o micro-ondas, né? Que no caso seria o micro-ondas, porque ele já deixou, ele já deixou o fogão, né? Então você vai ver que ele já deixou algumas coisas. A gente pode entrar aqui. Então aqui o espaço do micro-ondas. Tem armário aqui. Nossa, cabe bastante coisa. Vê se consegue mostrar aqui, para ver a profundidade que é esses armários, né? Então assim você consegue guardar bastante coisa. Para o lado de cá também ficou armário, nicho, né? Aqui você pode colocar o filtro de água. Ali já tem um ponto. Muito armário aqui. A torneira também ficou bem bonita, bem diferente. Tem esse detalhe aqui para você partir verdura, né? Tudo mais na hora de fazer almoço. E a pia também, ela tem uma profundidade bem interessante. Ela é grande, né? Não é aquelas pias comuns de apartamento, né? Então feito tudo com muito planejado, né? O fogão. Tudo que vocês estão vendo aqui no vídeo, aqui dentro, que está aqui dentro do apartamento, ele fica, né? Então o fogão fica. É um fogão da Electrolux, que é uma marca muito boa. E já é o cuja tem um forno também. Então aqui você não precisaria do forno, né? A coifa também fica. Já deixou esses detalhezinhos aqui, onde separa aqui da lavanderia. Que também tem muito armário. A máquina também fica. É uma lava e seca da Samsung. Também fica, né? Já tem a persiana aqui, tá? A gente está... Quantas horas? 11h30 da manhã, tá? Para você então ter noção do sol aqui no apartamento. Então aqui a gente está pegando um pedacinho do sol da manhã ainda, tá bom? Então aqui também você tem a persiana. A janela aqui, ela abre muito bem, né? O que dá uma ventilação muito boa. E na hora que fecha, ela veda bem o som lá de fora, tá bom? Do lado de cá, aqui já tem um espaço para você colocar alguma... Às vezes você vai lavar a blusinha, regatinha, outra roupa que não precisa passar. Você já põe ela pendurada no cabide, né? Então assim, essa parte aqui, ela ficou bem interessante. Porque apesar da lavanderia estar bem próxima da cozinha, mas ele conseguiu isolar ela um pouquinho, separar ela, né? Voltando aqui para a sala. Então aqui, a parte de jantar, né? E a parte de TV, né? Então assim, aqui seria o sofá praticamente para colocar. Tem aqui o espaço, né? Que já é do projeto mesmo, um nicho aqui que entra com o armário. Então aqui o rack, né? O painel, ele não fica no meio da sala. Ele fica embutidinho aqui. Já tem também aqui o ponto, né? De iluminação. Olha lá, então dá para você colocar decoração, televisão, né? Ficou bem interessante isso daqui, né? Casou também, né? Porque ficou com o mesmo tom do armário. Que faz o detalhe ali da parte de jantar. E aqui a gente vem para a areia gourmet, né? O que ficou bem legal também. Aqui ele já deixou um bistrô com duas cadeiras, né? Já a iluminação também. E aqui mais armários para te ajudar a guardar coisas, né? E aqui embaixo também. Aqui já fica com uma adega. A pia aqui, né? A torneira, ela é diferente justamente para trazer esse movimento aqui para você lavar. Principalmente em dia de churrasco. Que pode trazer um pouco mais de gordura aqui na pia, né? Principalmente na hora de cortar a carne e tudo mais. A churrasqueira também fica, né? Vem usando muito esse tipo de churrasqueira. Tanto ela móvel do jeito que está aqui. E tem construtoras que trazem também ela embutida na varanda. Então assim, é bem comum já esse tipo de churrasqueira. Ele fez o detalhe de tijolinho aqui. Que ficou muito bonito e deu um charme, né? Para o ambiente. Por quê? Porque do lado de cá, ele fez o cimento queimado. Então assim, na hora que você vê o ambiente. Ele ficou um ambiente bem gourmetizado mesmo, né? Ficou bem interessante. Aqui já tem a parte de ventilação também, né? A janela, ela abre bastante. O que dá uma ventilação interessante aqui para o ambiente. E ele já deixou também a persiana para esse ambiente. Vocês vão ver sim que o apartamento, gente. O apartamento é muito completo. Tanto de armário, persiana, tudo, né? Todas as tomadas é no touch. Então você acende aqui na parte dali. Acende a iluminação da cozinha, da sala e da varanda. Tudo nesse novo conceito aqui, né? Tem um espelho aqui muito grande. Aqui também é tomada, viu? Tem um espelho aqui muito grande. E se a gente for observar, tem toda a iluminação já toda planejada. Então assim, questão de temperatura, de onde que está, né? Cada luz, né? Para justamente na hora que o apartamento está 100% completo, o tapete, sofá, os itens de decoração, ele fica bem charmoso. A gente já está vendo o apartamento aqui, o tanto que ele é interessante. Então você imagina ele 100% montadinho. Fica um decorado mesmo de construtora, né? Vindo aqui para o primeiro quarto. Ele deixou esse nicho aqui também. Já tem um ponto de televisão. E aqui ele já deixou a cortina com blackout, tá? Então o quarto na hora que desce ele fica mais escurinho. Tem aqui o guarda-roupa. Igual eu falei, ele é um guarda-roupa, gente. Ele está muito novo. Porque normalmente você vai num apartamento usado, você tem que dar alguma manutençãozinha no guarda-roupa, né? Aqui não, ó. Você vê que as portas ela vai tranquila, ó. Está rolando muito bem. Interno dele também, né? Está bem conservado, está bem bonito. As gavetas, né? Então assim, aqui o proprietário, ele zelou muito bem, né? Pelo imóvel, por causa do detalhe que está aqui, né? Já deixou o apartamento pintadinho. O outro quarto é praticamente igual ao quarto anterior, né? Também já com todas as persianas. Aqui já tem um ponto de televisão, o interruptor. Então no caso a cama ficaria de lá pra cá, né? E também o armário no mesmo padrão do outro quarto também. E do mesmo, conservado do mesmo jeito. Está muito novo assim, né? Tudo novo. Aqui o banheiro social. Então o banheiro, ele já tem essa pedra branca aqui, né? Com a torneira ali diferente também. Ficou esse detalhe aqui também que ele colocou pra você ter um apoio ali pra guardar, né? O que você precisar. Deixou o ponto de iluminação também. Então se quiser colocar alguns itens aqui, destaca muito mais. Já tem o box, o chuveiro. Então faltou só... E tem até um rolo de papel higiênico ali. Faltou só as toalhas mesmo. E aqui a gente vem pra suíte, né? Já tem aqui o painel aqui, né? A cabeceira da cama. Já fez. Tem dois pontos de criadinho que eu achei muito interessante. Porque é esses apartamentos usados que a gente vem que consegue pegar dicas, né? Achei interessante. Ele fez aqui um criadinho com as gavetinhas. E o outro, ele é um criadinho móvel. Assim, ele é um detalhe. Que ele fez assim, mais um apoio do celular. Você apoiar um livro, né? Que tá aqui do ladinho também. Que isso aqui faz uma falta danada. Às vezes você vai carregar um celular e tem que ter um apoio, né? Como o guarda-roupa ali seria o espaço da cama. E aqui o guarda-roupa ele toma toda a parede. Então ficou um guarda-roupa muito bom. Tem gente que não gosta de colocar a televisão embutida no guarda-roupa. Aqui não teria outra forma de pôr. Teria que ser no guarda-roupa. Mas eles colocaram ela vindo do teto, né? O que eu achei, sim, sensacional. Porque você consegue manter a parte aqui de dormitório e separar no guarda-roupa. Então não precisa embutir ele, né? Ficou muito interessante isso daqui. É uma ideia aí também pra você que pensa em ter a televisão no quarto. Mas o local da televisão tem que colocar o guarda-roupa também. Aqui ficou esse outro armário, né? Que você pode colocar ele no pé da cama justamente assim. Pra ajudar você calçar um sapato, né? Além do que fica um charme a mais na hora que terminar a cama você ter um detalhe desse, né? Fica bem bonito. Já tá aqui também. E aqui o guarda-roupa, gente, ele tá assim também. Foi muito planejado. Como eles moraram aqui, é diferente a pessoa quando ela faz um armário pra morar e quando faz pra vender. Então aqui já tem toda a parte que você separa a bijuteria, né? Tudo. A gaveta aqui. A de cá também tem as colmeias, né? Que você pode trabalhar da forma que você achar. Tem gente que vai separar a meia, né? Então assim, o guarda-roupa, ele tá muito novo. Os armários tão assim, muito, muito, muito novo mesmo, né? Então esse daqui da suíte, ele é um armário maior. Ele dá as três portas e essa daqui tem um espelho no meio, né? Então aqui dá o espaço pra cabideiro, né? Pra colocar sapateira. Enfim, ficou bem distribuidinho os armários. A suíte, ela já tem a sacada também, né? Já tem uma sacadinha aqui. Não é uma sacada muito grande, mas ela é uma sacada que assim, principalmente pra quem gosta de leitura, colocar uma cadeira aqui, uma rede, atende muito bem. Pra quem tem filho e precisa, o apartamento já vem com as telinhas, né? Também é um ponto interessante a ser falado. Porque você vai colocar a telinha, querendo ou não, tem um custo, né? E um pouco mais alto. Então assim, já tá prontinho, né? E o banheiro também, ele mantém o mesmo padrão do banheiro social, tá? Muda um pouco o armário aqui no espelho. Então como é um banheiro da suíte que utiliza mais, é um banheiro, né? Então ele tampou mais justamente pra ter mais espaço pra guardar. E duas torneiras, né? Que ficou esse design aqui bem bonito, né? Armário também, chuveiro, box. Então assim, já tem aqui os apoios de você colocar toalha, né? Ficou assim, um charme também. Então assim, é um apartamento que ele é prático, tem um projeto bem interessante. Tá montado, né? De certa forma, tem uma certa decoração, né? Porque a forma que foi feita os armários foi tudo muito planejado. Já tem as persianas. E assim, ficou um projeto tudo muito bonito. Ficou assim, um charme mesmo, né? Aqui o prédio é um prédio menor, tá? São dois apartamentos por andar e são três andares. Então assim, não é um prédio grande com muito vizinho. Porém, tem um elevador e a vaga desse apartamento aqui são duas vagas livres, né? Que o carro para um do lado do outro. Você não precisa tirar um carro pra manobrar o outro. O condomínio aqui hoje está em R$180, é um condomínio também bem em conta. E nós estamos localizados aqui no Alto Moarama. Nós estamos assim, a poucos metros aqui do Grande Amarileusa, do Supermax, próximo ao aeroporto. Então assim, é um bairro que é bem completo. Tem restaurante, tem mercadinho, padaria, tudo aqui em volta. E além do que é um bairro nobre também, né? O Alto Moarama é um bairro bem consolidado já da cidade. Então assim, eu te convido pra vir conhecer esse apartamento, ver cada detalhe. Então pra você que está procurando apartamento montado, precisa mudar, essa pode ser a sua oportunidade. E pra você investidor que também já quer comprar um apartamento pra deixar alugado, também pode ser uma opção interessante pra você, tá bom? Então eu convido vocês pra virem conhecer, agradeço a companhia e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí